O Divino, ele está na Superintendência de Vigilância em Saúde e atenção para essa notícia. Interessa a você que está vendo a gente agora, interessa a toda a comunidade. Na segunda-feira, na segunda-feira, vai começar a vacinação contra a Covid-19, é a chamada bivalente. Divino, boa tarde para você. O que é essa vacina? Como é que vai ser essa campanha de vacinação que começa na segunda-feira? Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, Aloares, é a primeira vez desde o início da vacinação contra a Covid-19, lá em janeiro de 2021, que vai ser ofertada aqui no Brasil uma vacina bivalente, que é uma vacina que protege contra mais de uma variante do vírus. Nós vamos conversar aqui com a Superintendente de Vigilância em Saúde do Estado de Goiás, a Flúvia Morim, que vai explicar melhor para a gente como funciona essa vacina. Boa tarde, Flúvia. Boa tarde, boa tarde a todos. Bom, essa vacina, como foi falado, é uma vacina bivalente, protege não só contra as variantes, né, desde que apareceram desde 2020, 2021, mas também contra a variante Ômicron, por isso que ela é bivalente. Essa vacina, nesse primeiro momento, nessa primeira fase, ela estará disponível para grupos mais vulneráveis. São idosos com 70 anos e mais, pessoas institucionalizadas, né, instituições de longa permanência, a partir de 12 anos de idade, pessoas imunossuprimidas que têm alguma doença que diminui a proteção, também a partir de 12 anos, quilombolas e indígenas e também ribeirinhos, todas a partir de 12 anos. Flúvia, vamos esclarecer, vamos esclarecer então todas as dúvidas aí do pessoal de casa. Quem tá com o calendário vacinal completinho, tomou as quatro doses, vai ter que tomar também essa vacina bivalente? Vamos lá. Quem é desses grupos prioritários que eu citei anteriormente, né, eles precisarão ter pelo menos duas doses da vacina anterior, ou seja, o esquema primário. Então, independente da vacina que ele utilizou desde 2021, ele precisa ter minimamente duas doses. Se ele tiver duas doses, ele vai poder tomar desde que a última tenha sido tomada quatro meses, há quatro meses atrás. Tem quatro meses que tomou a última dose. Ele tem um esquema primário com duas doses e faz parte do grupo de risco, né, o grupo prioritário, se a partir de segunda já pode procurar um posto de vacinação. Quem ainda não tomou duas doses tá atrasado, né, Flúvia? Tem que correr atrás. Como é que tá a cobertura vacinal aqui em Goiás? Bom, felizmente, pra essa faixa etária, principalmente 70 anos e mais, a gente tem uma boa cobertura pra primeira e segunda dose, né, cerca de 90% dos idosos tomaram. Mas, para outros grupos, né, a gente sabe que essa cobertura é menor. Quem é do grupo prioritário que não tomou o esquema primário, ou seja, tomou só uma dose ou não tomou nenhuma dose, ele vai ter que completar o esquema primário e depois de quatro meses receber a vacina bivalente. Como é que vai ser esse calendário de vacinação no estado de Goiás? Vocês montaram, eu imagino, uma programação pra poder vacinar todo mundo direitinho. Isso, então, a partir de segunda-feira, dia 27 de fevereiro, é uma campanha nacional. A primeira fase é pra esses grupos prioritários que eu citei anteriormente e, gradativamente, novos grupos serão inseridos, né, nacionalmente. Então, é o Brasil inteiro trabalhando da mesma forma. Então, quem é desses grupos prioritários que eu citei? A partir de segunda-feira, a orientação é procurar um posto de vacinação no seu município. Verifique com a Secretaria Municipal aonde essas vacinas estarão disponíveis. Lu, é importante essa vacina porque ela protege contra a variante Ômicron, que é a que mais tem infectado as pessoas aqui no Brasil. Exatamente. Agora, o que não quer dizer que a outra vacina, ela não tenha eficácia mais. Sim, as vacinas utilizadas desde 2021, as antigas, elas continuam tendo a sua eficácia e a sua segurança. Essa vacina atualizada é principalmente pra esses grupos vulneráveis, porque a proteção cai mais rápido. Essa vacinação provavelmente vai chegar pra população como um todo. A gente sabe que quando começou a vacinação no Brasil, com as vacinas que a gente já conhece, também foi assim, né, os grupos prioritários e aí depois foi abaixando aí a faixa etária. Bom, hoje não é possível afirmar isso porque as doses que nós temos recebido é pra esses grupos, né, então a gente tá seguindo esse calendário nacional. Então, hoje, hoje não, a partir de segunda, começa a vacinação para os grupos prioritários e os grupos novos vão sendo inseridos gradativamente de acordo com a disponibilidade de doses que é comprada pelo Ministério da Saúde. Fluvia, é muito importante as pessoas se vacinarem, porque a gente consegue estabelecer uma relação muito clara, né, entre a vacinação no Brasil e a redução de internações e mortes também pela doença. Exatamente, isso mostra que a vacina tá cumprindo o seu papel. Então, desde que começamos a vacinar no Brasil, começou a redução de óbitos e casos graves, internados principalmente. Então, isso mostra a segurança e eficácia e significa que a gente precisa manter essa proteção, porque o vírus continua circulando e novas ondas poderão surgir. Se as pessoas estiverem vacinadas, a gente sabe que o problema vai ser menor. Ô, Loares, tem alguma pergunta no estúdio, Loares? Divina, eu queria que deixasse bem claro, então, que não é pra toda a população. Eu queria que ela repetisse quem é que tem direito a procurar essa vacina a partir de segunda-feira. E uma outra pergunta é o seguinte, o ConectaSUS, aquele aplicativo, ele está atualizado porque a minha informação lá está desatualizada em relação à vacina. O que está acontecendo com o ConectaSUS? O Loares está perguntando, primeiramente, se o ConectaSUS está atualizado, porque ele diz que, acredita que está desatualizado em relação à vacinação. E pra gente reforçar, então, quem são aí, quais são os grupos que têm direito a essa vacina a partir de segunda-feira, frisando que não é, nesse primeiro momento, pra toda a população. É bom, em relação às informações do painel de vacinação, que está disponível no site da Secretaria, a gente utiliza os dados do Ministério. Então, a gente lá está faltando, por exemplo, crianças de seis meses, está realmente desatualizado. Mas, à medida que o Ministério atualiza e nos encaminha, a gente vai atualizando o nosso painel automaticamente. Em relação aos grupos, novamente, então, a partir de segunda-feira, são elegíveis para receber a vacina bivalente idosos com 70 anos ou mais, pessoas institucionalizadas, que moram em abrigos de longa permanência, e seus trabalhadores, a partir de 12 anos de idade, pessoas com imunossupressão, que são doenças que diminuem a imunidade, a partir de 12 anos, indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Então, nessa primeira etapa dessa campanha, esses são os grupos elegíveis. Quem for desse grupo e tiver minimamente duas doses, já vai poder, e quatro meses da última, vai poder receber a partir de segunda-feira. Aí, então, nós conversamos com a superintendente de Vigilância em Saúde do Estado de Goiás, Flúvia Amorim, muito obrigado pela entrevista. E tá aí, Oloares, segunda-feira começa, então, a vacinação para esses grupos que a Flúvia citou. As pessoas, então, devem procurar aí a Secretaria de Saúde dos seus municípios e correr atrás da vacina, porque vacina salva a vida, né, Oloares? É isso, tá mais que provado, né, Divino? A importância da vacina, então, fico alerta. Para os demais grupos, vai aguardando. Se você não completou o ciclo vacinal, procure a unidade de saúde. Você já tem quatro meses, está dentro desse grupo que a Flúvia falou aí, de idosos, imunossuprimidos, pessoas que moram e vivem em abrigos, a partir de segunda-feira, oferecimento aí dessa vacinação. Obrigado, Divino. Obrigado pela informação. Flúvia, um abraço para você.